Música Sessão especial homenageia os 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais. A agenda de hoje aqui na casa e o encontro de negros e negros do Judiciário Catarinense. Esses e outros destaques agora no Primeira Hora. Música Olá, bom dia. A gente começa falando de uma sessão especial realizada ontem à noite aqui na Assembleia Legislativa em comemoração aos 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais. A deputada Luciane Carminati foi a proponente da sessão. Nós conseguimos avançar muito no sentido de colocar para dentro do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Planos Municipais, um capítulo que trata da gestão democrática da educação. A gestão democrática da educação é fundamental porque para se pensar um país democrático precisamos ter uma escola democrática. E para isso os conselhos exercem uma função fundamental. No conselho nós temos a representação dos estudantes, a representação dos pais e a representação dos trabalhadores da educação. A importância é a agregação e a associação de todos os conselhos municipais de educação do Brasil, né? É uma entidade que nasceu em 92 com seis conselhos apenas, entre eles o de Florianópolis, que é um dos municípios fundadores da UNCME e hoje tem mais de 5.400 conselhos, 60 mil conselheiros atuando em todo o território nacional. Os conselhos municipais de educação têm uma importância fundamental para com a educação, não só catarinense como brasileira. Tem um dado assim que eu reputo como um divisor de águas em relação à importância dos conselhos municipais, né? Isso ficou muito, muito, muito sedimentado no momento da pandemia. Você veja que tudo continuou funcionando do ponto de vista educacional porque os conselhos municipais de educação e o Conselho Estadual de Educação deram o devido, o amparo legal para que isso acontecesse. A abertura do primeiro encontro de negras e negros do Judiciário Catarinense foi realizado também aqui na Assembleia Legislativa. Quem acompanhou foi a repórter Camila Costa da Cunha. Foi realizado na sede da Assembleia Legislativa o primeiro encontro do coletivo de negras e negros do Judiciário de Santa Catarina. O evento tem como tema Tem gente com fome, dá de comer. Essa frase faz parte da poesia do artista negro Solano Trindade em alusão a um dos maiores problemas da humanidade, a fome. A vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, Joana Célia dos Passos fez palestra de abertura e abordou temas como a mulher negra no poder e a relevância da mulher na questão da fome. A importância do evento, desse momento, é a gente discutir e apontar perspectivas, não é? Porque a gente tem fome, tem muita gente com fome mas a gente não quer só comida a gente quer comida, diversão e arte e poder. Já o analista jurídico e integrante do coletivo de negras e negros do Judiciário Catarinense destacou dados atuais da fome no país e a importância de discutir esse assunto. Os dados de 2022 mostram que hoje no Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome em segurança alimentar grave mas além disso, existem também pessoas que estão em segurança alimentar leve ou média que são pessoas que não têm certeza se vai ter pelo menos uma das refeições do dia. Hoje, em 2022, são 125 milhões de pessoas nessa situação ou seja, dá mais da metade da população brasileira que não tem segurança de que vai conseguir completar as três refeições no seu dia. Dessas 125, em 2022, são 33 milhões de pessoas nesse exato momento com a barriga roncando porque não tem o que comer. O evento contou com participação de integrantes do coletivo representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, professores universitários e filiados do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. E o deputado Gessé Lopes foi reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. Conquistou mais de 50 mil votos. O parlamentar fala do que espera nos próximos quatro anos aqui no parlamento. Eu acho que, na condição de reeleito, acredito que eu fui avaliado pelo que eu fiz aqui. O que a gente fez, as bandeiras que a gente levantou, como que a gente conduziu o nosso mandato. E, desta forma, eu consegui quase que dobrar os meus votos. Então, acredito que esse é o caminho. As pessoas gostaram da forma como eu atuei nesses quatro anos, de forma coerente, levantando bandeiras conservadoras. É isso que eu vou continuar fazendo, sendo independente aqui na Assembleia, podendo ser sempre transparente com as coisas que acontecem aqui e sempre ser contundente com aquilo que eu acredito ser certo. Temos aí agora uma situação diferente, um governo que tende a ser da mesma linha que a gente e tende a gente aqui poder contribuir mais com o governo. Uma vez que, mesmo com o governo do Moisés, eu sempre procurei apoiar os projetos bons para Santa Catarina. E, assim, eu vou continuar fazendo. Só que eu tenho certeza que com um alinhamento ainda melhor, um relacionamento melhor com o governo. Ainda que os poderes têm que ser separados, um não tem que influenciar no outro. Mas, quando há uma conexão orgânica por acreditarem nas mesmas coisas, nos mesmos projetos, não vejo problema disso, desde que seja orgânico, de fato, por causas e não por interesses. Eu acredito que, com o governador Jorginho, poderemos trabalhar as melhores pautas para Santa Catarina. Quais seriam as melhores pautas para Santa Catarina? Aquelas que ele já vem comentando, né? Que ele falou nos seus pronunciamentos e na sua campanha, né? Com relação à economia, com relação aos projetos que ele tem aí para a educação, aquilo que ele tem lá para a agricultura e ajudando ele nesse sentido. Lógico, trabalhando o orçamento sempre com responsabilidade dentro daquilo que ele tem disponível sem ultrapassar tetos para que a gente não tenha que aumentar impostos, inclusive visando sempre baixar impostos e não aumentar. Então, trabalhando nesse sentido, né? Também aquelas pautas ideológicas que, às vezes, o governador Moisés não dava bola. Então, a gente espera que ele seja um pouco mais sensível a isso também, porque muito do que ele recebeu de votos vem deste também setor. Santa Catarina já conhece o seu trabalho. O que pode esperar mais ainda do senhor para o ano que vem? Não, eu acredito que a minha presença aqui, a Assembleia, ela é dinâmica. Hoje tem um projeto que é muito bom para Santa Catarina, que precisa ser aprovado. Amanhã pode entrar um projeto ruim ou um projeto ruim de um colega. É a minha presença aqui e as coisas, elas são dinâmicas. É difícil prever o que vai acontecer. O que eu prometo é estar atento para que os projetos de interesse do meu público sejam aprovados e aqueles que não são de interesse que a gente lute contra aqui. Então, o que eu prometo é ser atuante, é ser um cara que observa, que entende o cenário, que vê o que está acontecendo, que expõe, que denuncia e que combata e que trabalhe, seja para aprovação do projeto bom ou para que o projeto ruim não seja aprovado. A seguir as informações da Agência AL com a Daniela Legas e a previsão do tempo para todo o Estado. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora. O espaço agora é para a Daniela Legas, da Agência AL. E aí, Dani, quais são as novidades? Bom dia. Olá, Cláudia. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, deixa eu te contar que a comunicação do Parlamento catarinense está em festa. A Agência de Notícias da Assembleia Legislativa completou 10 anos no dia 1º de novembro. Essa foi a data em que foi lançado o nosso site de notícias. Antes desse período, as reportagens escritas eram todas publicadas em um jornal impresso, que era distribuído semanalmente para todo o Estado. Então, a partir do dia 1º de novembro de 2012, com a inauguração do site de notícias, a Agência AL se tornou mais acessível para todo o Estado, se modernizando, modernizando também a comunicação do Parlamento catarinense. Bom, a gente fez um levantamento aí de como foram esses 10 anos de história da Agência AL. Nesse período, foram mais de 3 milhões e meio de acessos. A nossa equipe de jornalistas também e fotógrafos, produziu pelo menos 12 mil matérias e mais de 9 mil galerias de imagens, além também de 300 reportagens especiais. A gente conta, a Agência AL conta com uma equipe de profissionais que trabalha, que atua para mandar, para enviar para todo o Estado as informações do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. A gente faz, por exemplo, cobertura das comissões permanentes, a gente cobre também as audiências públicas que acontecem em todo o Estado. São momentos de discussão entre a população e a Assembleia Legislativa sobre assuntos de interesse do Parlamento catarinense e da população também. A gente também cobre as reuniões plenárias, as homenagens. Então, são vários assuntos que o cidadão catarinense consegue ficar a par acessando o site de notícias da Agência AL. É de fácil acesso, você consegue acessar facilmente aí da sua casa, do seu celular, do seu computador. É só entrar lá no www.agenciaal.alesc.sc.gov.br, que lá você fica sabendo de tudo. Lá também no nosso site você sabe também sobre o que os deputados estão fazendo. A gente também divulga as notícias de gabinetes, que são notícias enviadas pelos assessores dos deputados. Então, se você tem interesse em saber o que um deputado específico está fazendo, quais são as bandeiras que ele está aí defendendo, você também encontra lá no nosso site. Tá bom? Quer saber mais? Lá você encontra tudo resumidinho, todas as informações, toda a apuração completa de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa, você encontra no site da Agência AL. Tá bom? Prestigia, então, aí o nosso trabalho, que é um trabalho bastante importante para você também conhecer assuntos que são importantes para a sua vida, né? Porque, por exemplo, as leis aprovadas aqui no Parlamento catarinense são leis que vão afetar diretamente na sua vida, na vida do cidadão catarinense. Por isso que é sempre importante ficar de olho no que a gente publica lá no nosso site. Combinado? É isso aí. Por hoje é só. Volto contigo, Cláudia. Então, tá combinado, Dani. Todo mundo aí, agencial.sc.gov.br. E uma decisão do Tribunal de Contas do Estado garante que municípios possam criar fundos públicos para garantir crédito a micro e pequenos empreendedores. A partir de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, os municípios de Santa Catarina vão poder garantir operações de crédito para micro e pequenos empreendedores. A decisão ocorreu após uma consulta feita pela Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis. Os municípios não podem financiar diretamente as sociedades garantidoras de crédito. Mas, a partir de agora, podem beneficiar as empresas localizadas em seu território com essa segurança por meio de um fundo específico. A ressalva feita pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas, Gerson dos Santos Sica, relator do processo, é que a gestão dos recursos não pode ser feita por entidade privada. Desta forma, os gestores municipais é que precisam definir os critérios para que as empresas possam acessar os recursos. E para encerrar a previsão do tempo. Bom, de acordo com a Ipagre-Cirã, o litoral segue com nebulosidade, sol e ainda condição de chuva, tudo junto. No plano alto sul e norte, vale do Itajaí, sol e chuva isolada à tarde. No extremo oeste, oeste. E no meio oeste, ensolarado. Temperatura amena no leste, mais elevada no oeste. No oeste, máxima de 25 graus, na Serra 30, 24 no sul, na Grande Florianópolis, 23 graus. No vale do Itajaí, 26 e norte, 25 graus. A gente fica por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você acompanha ao vivo a Comissão de Saúde e na sequência, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto